Uma última informação, um homem identificado pelas iniciais EJL de 43 anos, condenado por roubo qualificado, foi recapturado ontem na zona rural aqui de Picos, mais precisamente no povoado Lagoa dos Félix. Segundo a Polícia Civil do Piauí, ele teria fugido da colônia agrícola Major César de Oliveira em abril do ano passado. A ação foi feita pelas equipes da Delegacia de Captura da Polícia Civil, ADCAP, que deram cumprimento ao mandado de recaptura do fugitivo no sistema do fugitivo do sistema prisional. ADCAP afirmou que o acusado já está a caminho da capital Terezina, onde deverá fazer exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal IML e, em seguida, encaminhado para o sistema penitenciário.